Oi gente, olá! Batonhas Patrulhinhas no ar. E você não se mandou não, viu? Hoje não é quarta-feira não, né Poi? Não é quarta-feira, hoje é terça-feira, dia da mulher. Nosso dia, parabéns a todas as mulheres, todo mundo que assiste o Batonhas Patrulhinhas. E pra comemorar o nosso dia internacional, vamos hoje finalmente apresentar os 10 musos, né Poi? 10 candidatos a muso, né? Isso mesmo, 10 candidatos. Nós dissemos no programa passado que teríamos 8, mas aos 45 do segundo tempo apareceram mais 2. Pois é, então sendo assim, né Poi? Os 10 times estão representados nessa disputa que vai escolher o colírio dos gramados alagoanos. Ui Jesus, não é isso? Vamos começar, né? Vamos lá, vamos lá. Candidato do Ipanema, lá do sertão, veja só o que Matheus Gamarra falou. Oi meninas do Batonhas Quatro Linhas, Poi e Tereza. Aqui é o zagueiro Matheus Gamarra do Ipanema. Tenho 28 anos, sou natural de Canoas, Rio Grande do Sul e tô concorrendo a muso do Campeonato Alagoano 2016. Mas vê que a equipe se preocupou com a imagem do rapaz. Mandou um vídeo bacana, legal. Gostei, gostei. E quem é o representante do set de setembro? O Thiago Tauan, é o caçula dos musos. Vamos ver a foto do Thiago aí. Agora com esses dois candidatos, né, do Ipanema e do sete, vamos conferir os 10 jogadores que concorrem ao muso do Alagoano. Vamos lá. Vamos ver o que a nossa comissão faz. Alô, o que? Quais são os votos da comissão? Roda aí. Olá gente, meu voto vai para o lateral Rodolfo do Asa, zagueiro Diego Jussano do CFB e o volante Davi Oliveira do CSA. Foram boas as escolhas, mas apenas três passaram na minha votação. O primeiro deles, o goleiro Gote do Coruripe. Gatinho, hein? O segundo, o David do CSA. E o meu terceiro eleito, o Diego Jussani do CRB. Sou Gustavo Sarmento, fotógrafo alagoano. Estou participando como jurado do muso do Alagoano. Então eu escolhi aí David, Thiago e Godfred para o trio aí do sucesso. Valeu! Os meus escolhidos para o muso aí do campeonato tem Coruripe, Ipanema e também para o CSA. Valeu! E olha, os meus candidatos são o jogador do Asa, jogador do Penedense e jogador do Coruripe. Boa sorte para os meus candidatos! Tchau galera! E agora vamos aos nossos votos, né? Também com o ponto. Por exemplo, quem você aposta? Então, como eu falei desde sempre, né? O meu primeiro voto vai no Rodolfo Testoni, lateral do Asa. Foi o meu primeiro voto. Aí depois eu vou votar no David Oliveira, que é do CSA, e no David do Penedense. E você, hein, Poi? Eu vou votar nas minhas duas indicações, que foi o goleiro Gote, primeira. Sim. O David Oliveira do CSA. Sim. E vou votar na sua indicação, Rodolfo. Gostei. 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 Então, olha só. Computados os votos, né, gente? A gente já chegou ao seguinte. Nós falamos, né, Poi? Que seriam três candidatos que iam disputar o voto popular lá no Facebook. Mas teve um empate e a gente vai, então, serão cinco candidatos, né, Poi? O mais votado pela comissão foi o David Oliveira, com nove votos. Seguido do Gote, que teve sete votos. E com cinco votos, gente, tivemos o Diego Giussani, o Rodolfo Testoni e o Davis. Então, vamos deixar os cinco, né, Poi? É para o técnico, né? Pois é. A sorte está lançada, né? Finalmente. Acho que agora, definitivamente, está lançada essa campanha. Escolha o seu jogador, o seu muso, não só as mulheres, como os rapazes também. Todas as equipes podem fazer campanha para os jogadores. Gente, então é isso, né, Poi? Vamos votar todo mundo. Vamos lá no Facebook. E outra coisa, viu, que é importante falar. É independente de time, viu? Por favor. Não, né, tem que votar pela beleza do rapaz. Vai lá, ai, nessa disputa aí tem clássico das multidões, né? Porque entre os cinco tem CSA e CRB. Uma observação, né? É uma breve observação, viu? Tem CSA e CRB, eu diria que também é um dos principais clubes, né? Pois é, Asa, né? Asa, CSA, CRB, Benedense e Corolipe, né? Isso. Corolipe bem representada. Só tem gente grande, né, gente? São rapazes altos, né, bonitos. E o que importa, né? O que importa é que estamos colocando uns colírios, melhorando a visão assistindo os jogos. Não é só técnica, tática. Pois é. Mas tem beleza. Tem beleza dentro de campo, sim. Pois é, Poi. Então, a gente vai ficando por aqui. Então, vão lá no Facebook, tá, gente? Vai lá, gente, para votar. Escolha aí também para acompanhar as nossas novidades, né, Poi? Tudo que a gente postar no Instagram, no Facebook. E se inscreva também no nosso canal no YouTube. Isso mesmo, viu? Até a próxima semana e volte. Não deixe de votar. Tchau, Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.